Eu estava mirando e uma luz me clariou Eu estava mirando e uma luz me clariou E nem meu pensamento em Jesus Cristo reventou E nem meu pensamento em Jesus Cristo reventou Sei que minha viagem com prazer e com amor Sei que minha viagem com prazer e com amor Encontrei com meu mestre a rainha das flores Encontrei com meu mestre a rainha das flores Ele disse para mim, olha aí o que tu procuras Ele disse para mim, olha aí o que tu procuras É a rainha das flores, uma bela formos duas É a rainha das flores, uma bela formos duas Olha o que eu estou te mostrando, precisa compreender Olha o que eu estou te mostrando, precisa compreender Preste bem atenção, precisa compreender Preste bem atenção, precisa compreender Se inscreva-se em frente e se inscreva-se Obrigado.